Olha, eu não fico me intrometendo no bate-bola que vocês fazem fora daqui, então não me julguem. Ah, mas eu julgo sim, senhor. Até demais, na verdade. Mox, ele é nosso chefe. Nananã, meu, tá tudo bem. O seu marido tá sendo... como eu digo, sem ser ofensivo... retardado. Usar essa ofensazinha faz você ficar melhor nessa sua vida de solteiro triste. Pior que faz sim.